Tudo bem? Hoje estou aqui como o vídeo aí mesmo fala, meu planner. Eu já tinha mostrado para vocês minha agenda 2016, mas eu fiz um planner que eu queria, eu precisava de um planner para colocar todos os meus projetos, ficar visível o tempo todo à minha frente, tipo, né? E eu havia assistido um vídeo da Lili Carvalho e eu pedi para ela me mandar o planner dela. E aí ela me mandou e eu fiz. A única coisa, eu não fiz tão lindo como o dela, né? Porque o dela ela caprichou, ela colocou renda, ela fez com todo carinho, né? Não que o meu não tenha feito, mas eu já não tive muita paciência, a verdade é essa. Mas eu fiz assim, tá? Vou mostrar para vocês. Eu coloquei nessa pastinha, na papelaria vende, custa muito barato. Então, eu vou mostrar para vocês. A única coisa que eu fiz, eu coloquei esses contact aqui de cupcake. Deixa eu fechar aqui. Contact cupcake, tá vendo? Que legal. E aí, quando você abre aqui, eu coloquei já alguns daquele chapéuzinho que você pode depois precisar para colocar. Coloquei minhas campanhas, coloquei Avon, o que eu tenho que fazer durante a semana, durante o mês, durante todo mês, ok? Coloquei que eu tenho que ligar de domingo para as minhas meninas, tá? E aqui, as coisas que eu quero fazer, que são minhas tarefas semanais. Então, tudo que eu coloquei, boleto da Avon, atualizar cadastro, fechamento, ligar para as vendedoras, contas, vídeo. Aqui é o vídeo, planner, que eu queria fazer o vídeo, vídeo de maquiagem. E aqui embaixo, é que quando chegar, ó, a minha maquininha de cupcake da Avon Cosméticos, eu vou fazer vídeo para vocês. Então, isso aqui é só um lembrete. Então, aqui tem todos os meses, ó, março, tá? Abril, tem todos os meses, tá? A única coisa que eu fiz diferente, é que eu vou passar todas as minhas metas aqui, igual eu tinha feito na minha agenda lá, mas eu vou passar aqui agora, tá? Então, assim, não é nada nossa, mas eu fiz assim, eu pus nessa pastinha rosa, até para ficar bem legalzinho, ó. Fica bem visível para mim também, tá? Fica fácil de eu trabalhar, de eu olhar, ó, né? E aqui eu coloquei tudo, aluguel, da loja, vídeos, Avon... Ah, eu vou colocando aos poucos aquilo que eu acho que vai ser legal. E aqui eu coloquei o chapéuzinho, ó, de ser destaca, e depois você vai colocando, ó, aqui eu coloquei, tá vendo, ó, Avon, coisas para mim não esquecer, coisas importantes, tá? Tá vendo? E esse adesivo eu comprei no catálogo da Hermes. Ele vem assim, ó, ele vem essa folha, tá? Tá vendo, ó, o grande de cupcake, ó, ele é adesivo, e você pode retirar e colar onde você quiser. Esses dois maiores eu vou fazer com quadrinhos. Os pequenininhos eu vou colocando quando eu precisar, vou colocando em algumas partes da minha agenda. Mas lá é baratinho, eu acho que custa nem sete reais, tá? Mas é muito barato, eu tô por fora do preço, mas é muito barato, tá? É, só queria passar esse vídeo, não deixar passar, antes que daqui a pouco vira mais um mês. E agradecer a Lili, é, a minha amiga aí que eu fiz aí pelo YouTube, muito legal, agradecer o carinho dela de ter me mandado. Eu vou tirar agora a cópia das figuras adesivas que ela me mandou também, é, e pra mim poder aproveitar também, que ela me mandou muito material, muito material legal mesmo. E essa pastinha aqui custou 2,30, tá? Aqui na minha cidade também. Pra quem quiser, a dica aí, ó, tá prontinho pra trabalhar, tá bom? Até pra nós que somos executivas da Avon, é, pra gente poder nos, é, controlar os nossos horários, pra quem a gente vai fazer visita, isso é muito legal, tá bom? Meninas, espero que vocês tenham gostado do meu planner, e Lili, graças a você, meu planner tá pronto. Olha, nem me deu trabalho, gente, foi uma beleza. Lili, valeu, viu, pelo carinho, você foi muito querida, tá? Muito obrigada mesmo, você foi uma graça, uma amigona, tá bom? Obrigada, viu? Tá aqui, ó, meu planner. E quem gostou, se inscreve no meu canal, deixa um gostei, tá ok, gente? Obrigada, fiquem com Deus. E aí 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 E aí